Esse monstro já era! Que maneiro! Valeu! Eu tenho que fazer tudo sozinho. Ativar o hidro-regenerador. Doutor, estamos com um probleminha nas mãos. Eu adivinho. O monstro agora tem mais ou menos 100 metros de altura. Você já passou por isso? Não passou? Algumas vezes. Estou mandando os dinossórios. É isso aí! Está pronto? Estou. Estou sendo uma ideia. Detonar o monstro. Detonar o monstro. É! Oi! Obrigada. Disponha. Disponha. Boa sorte, Kiko. Valeu. Oi? Não esperava te ver aqui. Por quê? Não somos parceiros contra o crime? Somos? É. Somos. E aí? O que houve com o time? Eu tive que tomar uma decisão. Aquela menininha me ajudou a perceber que... não há nada mais importante do que o que fazemos. Oi, Connor. Pena que não entrou para o time. É. Por conta da casa. Como é que ela sabe disso? Hayley sabe de tudo. Lamento por você. Tá. Olha... Sabe que eu escolhi vocês, não sabe? É, sei. Obrigada, galera. Esta noite temos uma atração super especial para vocês. Uma jovem que tem muito a dizer. Senhoras e senhores, Kira pode! É! Vamos ver.